Miguel, vai correr boi montado no boi, é? Vai correr boi montado no boi? Vou correr no boi, né? É, pai? Está vendo aí, o boi manso aí? E aí vai ser vaqueiro mesmo, aí gosta mesmo da vida, olha como é que é, ó É, pai? Fala aí, hã? Eu vou correr boi nesse boi Vai correr em quem? Em gode? Em gode É, aí está sério E derrubar moreno, né? Parece que eu gosto de bater o chafo, né?